Droga, ansiosa, delirante O êxtase do amor que me alucina A todo instante lança seu perfume pelo ar Sou independente desse cheiro Não dá mais pra negar Droga, amor, Brasília! Na primeira vez você me ofereceu amor Sem pedir nada em troca Pouco tempo depois fiquei querendo mais E fui bater na sua porta Agora o jogo virou você quem dá as cartas Hoje entendo o que me fez Não me deixou saída e sem você não vivo Vou te amar mais uma vez Droga, ansiosa, delirante O êxtase do amor que me alucina A todo instante lança seu perfume pelo ar